Daquele jeito, é paizão, é Priscila É assim ó, é assim, é assim É vida louca, na moral, na moral Sou MC Maikinho, contra nós não há quem possa A furacão não é deles, a furacão é deles Oi, a furacão não é deles, na moral Oi, vem curtir e vem dançar Pode escrever que é boba rolar A furacão não é deles, a furacão Oi, a furacão não é deles, assim ó Eu tô fechado com o funk, se tentar tu passa mal A concorrência tentou, pode escrever que se deu mal Eu sou MC Maikinho, sem cumprir vacilação Quem tá tocando no baile, é a equipe furacão No meu monte é só psico, 4, 2 Furacão só tem psico, oi Oi, no meu monte é só psico, 4, 2 Furacão só tem psico, oi No meu monte é chapa quente, e tem gente que vem de fora Curtir na zona sul, não vejo problema algum Pelo menos é o que eu acho, pode vir curtir direito Não soa no meu pedaço, sou MC Maikinho Outra noite não há quem passar A furacão não é deles Oi, a furacão não é deles Oi, vem curtir e vem dançar Pode escrever que é bom Oi, a furacão não é deles Oi, a furacão não é deles Na moral Eu tô fechado com o funk, se tenta tu passa mal A concorrência tentou, podes crer que se deu mal Eu sou MC Maikinho, sem cumprir vacilação Quem tá tocando no baile, é a equipe furacão No meu monte é só psico, 4, 2 Furacão só tem psico, oi Oi, no meu monte é só psico, 4, 2 Furacão só tem psico, oi